Nasceu de uma briga conjugal e foi muito interessante que é impressionante como as palavras têm força, né? E aí me veio essa inspiração de escrever sobre quanto pode ser bom ou ruim uma simples palavra. Então pra vocês, palavra errada. Palavras que destrói nossos sentimentos. Palavras puras vivas no pior momento. Palavras impensadas sujam nossa mulher. Palavras maiores que tiram minha roupa. Palavras que nem sempre dizem a verdade. Palavras só nos pagam ver a eternidade. Palavras que destrói nossos sentimentos. Palavras que destrói nossos sentimentos. Palavras foram deles perguntando a vida. Palavras. 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 Palavras.